Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos aqui para mais um vídeo para o canal e hoje eu vim mostrar aqui para vocês uma mini comprinha que eu fiz para dar sequência aí no meu aprendizado de amigurumi. Eu comprei alguns fios e alguns acessórios, não comprei muita coisa, né? Não extrapolei para comprar aí um monte de coisas que talvez eu não vá usar. Então, eu comprei mais o básico mesmo, algumas cores que eu queria, uma ou duas cores que a minha amiga Sueli me indicou. Então, eu vou abrir aqui e mostrar tudo para vocês e falar os valores. O lugar que eu comprei, vocês já estão vendo aqui, ó, na sacola. Comprei lá no armarinho São José. Vamos ver, então, as coisinhas lindas que eu comprei e eu amei muito essa comprinha. Olha só, pessoal, como eu disse, é uma mini comprinha. E agora eu vou falando aqui para vocês as cores, o que eu comprei, que vocês já estão vendo aí, e o valor que eu paguei. Vou começar aqui, estou com a nota fiscal aqui, ó, aí eu vou falando para vocês. É, por essa fibra aqui, esse enchimento, eu paguei nela R$ 6,90. Vem 100 gramas de enchimento, porque eu tenho um pouco ali, mas eu quis comprar mais um pouquinho. E é, ganha muito também, 100 gramas é quase nada. Dá para fazer uma ou duas peças pequenas. Depois, foi os barrocos fio 4, que eu quis comprar, que eu quero estar, né, fazendo teste aí com fio Duna, fio barroco. Eu vi que esse fio barroco aqui, ele tem o mesmo tex do Duna, que é, o tex dele é R$ 590. Aqui, ó, tex R$ 590. Esse aqui é 200 gramas, 100% algodão. Então, dá também para fazer, né, uns bichinhos com ele. Inclusive, essa cor aqui eu comprei para fazer um ursinho. Esse aqui é o Castor, número 70, 76, 03, Castor. Comprei também o Porcelana, ó, Porcelana 76, 84, que dá para fazer base para bonequinhas. Vai ficar umas bonequinhas maiores do que a gente faz com o fio Amigurumi. Esses barrocos aqui foi R$ 18,23. Eles estão, né, R$ 18,99. Mas como eu fiz o cadastro? Fiz, não, eu já tenho, né, um tempo, desde que eu comecei a comprar pelo site. Mas essas comprinhas aqui eu fiz pessoalmente, não foi pelo site. Eu estive lá e comprei pessoalmente. Então, eu tenho o cadastro com o CNPJ. Daí acaba que ganha um descontinho. Eles são R$ 18,99, mas para mim saiu por R$ 18,23 cada um desses barrocos aqui. Fio 4 de 200 gramas. Depois, deixa eu ver, fio Duna. Eu estou indo pela ordem que está aqui na notinha. Deixa eu pôr para cá. Ó, fio Duna eu comprei. Esse amarelo canário e esse vermelho círculo. Deixa eu ver se tem a referência deles aqui o número da cor. O amarelo canário, R$ 12,89, que eu estou fazendo o ursinho pull e acabou o meu fio no começo lá das perninhas. Então, eu comprei para terminar. E esse vermelho aqui eu tenho um pouco dele. Ó, vermelho círculo. Mas eu comprei mais um porque quando eu fizer o ursinho com essa cor aqui, uma ursinha no caso, a roupinha vai ser neste vermelho aqui. Então, eu já comprei. Aí, depois do Duna aqui, o amigurumi. Essa aqui foi a cor que a Sueli me indicou, que eu estava em dúvida entre comprar essa e o porcelana. Na verdade, eu não estava em dúvida. Eu ia comprar o porcelana. Aí, quando eu falei para ela, ela falou que o chantilly era melhor, que ela gostava mais. Então, eu segui a dica dela, né, que já tem uma grande experiência. Com os amigurumis e comprei dois chantilly, ó. Essa aqui é a cor também amassada. Vou tentar mostrar. A cor 75, 63. E os dois são do mesmo lote, né, porque de lote diferente acaba dando uma alteração aí. E comprei também este aqui, que é para fazer o cabelinho da boneca. Dá para fazer sapatinho, roupinha, que é o brigadeiro, 75, 69. Este marrom tá maravilhoso. Eu quis comprar ele e não comprei o preto e também não comprei fio branco. Esses Duna, eu não falei o valor, né, pessoal? O fio Duna tá 11,51. Deixa eu ver se é isso mesmo. Olha só ali o castor, 18,23. Fio Duna, 11,51. Já com o desconto. E o amigurumi, 11,99. Mas, sem o desconto, ele tá 12,49. Então, ganhei 50 centavos de desconto no fio amigurumi. Comprei também esses pares de olhos aqui. Número 13, 20 pares. E deixa eu ver aqui o valor. Por R$13,62 os 20 pares de olhos, ó. Eles não são coloridos, ele tem uma bordinha transparente, ó. Não vai dar para vocês ver direito, mas quando eu usar ele em algum bichinho, alguma bonequinha, vocês vão ver melhor. Mas achei super em conta. 20 pares de olhos com trava de segurança por R$13,62. Comprei também essas agulhas aqui de tapeçaria, porque eu tenho só essa grandona aqui. Elas são tudo soltas aqui dentro. Mas eu tenho essa aqui, ó, que é a número 14. E eu senti uma dificuldade muito grande pra tá fazendo as costuras das pecinhas que eu fiz, que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. Então, essa aqui vem a grandona que eu já tenho, vem uma intermediária e vem essa menor. Aí tá parecendo bem grande pra vocês, porque eu tô bem aproximando bem aqui o celular. Mas ela é bem pequena e vai facilitar bastante pra mim. Essas agulhas custaram as R$3,00, R$4,31. E comprei também mais uma agulha número 3, que eu nem precisava, mas tava bem baratinha. Essa daqui foi... 4... Não, essa aqui foi R$4,31. Desculpa que eu falei errado. Essa agulha aqui de crochê R$4,31. E as agulhas de tapeçaria foram R$4,79, as três. Tá? Deu um total aí de R$125,07. R$0,07. Essas comprinhas aqui, eu achei super em conta, ainda ganhei um descontinho. E são os meus fios pra mim tá fazendo aí os meus bichinhos, as minhas bonequinhas, né? E aprimorar aí o meu aprendizado na técnica do amigurumi, que eu tô apaixonada. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa mini comprinha. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, seu comentário e ativar o sininho de notificações em todos pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!